Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Pastor Eliseu Rodrigues. Queridos pais do Senhor Jesus, aproveitando que estamos em pé. Abra por favor sua Bíblia comigo. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Capítulos, leremos dois capítulos, alguns versículos de dois capítulos. Os primeiros versículos estão no capítulo 10. Irmãos, versículo 1. Não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós a fim de que não cobissemos o que é mal como eles cobiçaram. nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. e não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas aconteceram a eles Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé Cuidem para que não caiam. Capítulo 11 Capítulo 11, versículo 1 Capítulo 11, versículo 1 Sejam meus imitadores Como eu sou imitador de Cristo Assentai-vos Eu quero mais uma vez expressar a minha alegria por estarmos juntos glorificando a Jesus e também poder pregar a sua palavra. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Raimundo Francisco que é o nosso pastor presidente que o Senhor Jesus o abençoe cada vez mais o continue dando graça sabedoria e força pastor Francisco de Assis meu muito obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre desde quando nos conhecemos aqui pessoalmente o Senhor tem nos tratado me tratado com muita alegria e muito carinho aos amigos aqui presentes ao obreiro Diego, é isso? Sou líder deve estar trabalhando aí Diego meu muito obrigado expressão e expressa ao mesmo a minha gratidão ao pastor Elvis que pregou uma mensagem teológica e instrutiva para a nossa vida missional a sua esposa a sua esposa eu esqueço o segundo nome a Maria e Sandra eu ia acertar meu muito obrigado eu louvo a Jesus pela vida deste casal esqueci seu nome cantor meu Deus é Rafael eu ia lembrar aos poucos e a irmã eu nunca memorizei Nayara casal que o Senhor Jesus os tem sustentado e usado-os nessa nova geração como a Ana Clara prazer revê-la e seu pai que eu sempre esqueço o nome é normal Rocha é pastor Rocha uma vez a gente estava lá em Betim e era muito jovem pra tirar foto ele saiu assim me protegendo sem segurança meu é fácil né irmão abre os braços eu já estou protegido que o Senhor guarde essa família Josiel pelo carinho e cuidado de sempre que o Senhor te use e guarde a sua família o jovem que veio conosco Elvis o jovem que veio conosco Vito Emmanuel é filho de um grande homem né pastor Caetano Jorge de Caxias que o Senhor nessa nova empreitada te dê muita sabedoria pra que os desafios sejam superados solteiro né tá certo Paulo foi inspirado pelo Espírito de Deus a escrever as igrejas de Deus de diversos locais e uma dessas igrejas estava localizada sonoplasta tá aí? tem como colocar retorno pra mim? eu faço um pix eu vou virar pra mim aqui pra não incomodar os irmãos ei son ei son tu não é daqueles que só põe a mão assim pro cara pensar que não ei tu é crente não veio ei son ei son deixa não veio não pode deixar uma dessas igrejas estava localizada em Corinto uma cidade com uma influência grega muito forte e moral idólatra gregos estavam se convertendo ao Senhor Jesus gentios aqueles que não faziam parte da nação de Israel estavam conhecendo o Evangelho na pessoa de Cristo Jesus estes precisavam de instrução de alimento para se firmarem na presença do Senhor que estavam conhecendo e não há um jeito melhor do que expor a estes as verdades das escrituras sagradas e as escrituras que Paulo possuía era o Antigo Testamento e ele vai se valer das narrativas do Antigo Testamento para despertar esse povo a vigiar e ele fala sobre as bênçãos que alcançaram Israel tais bênçãos são exemplos de bênçãos que a igreja da nova aliança também recebe ele diz no capítulo 10 obrigado viu viu chegou não mas obrigado pode deixar irmãos eu não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás porque que Paulo não quer que eles se esqueçam do que havia acontecido muito tempo atrás porque de algum modo Paulo já os havia ensinado e ao invés de inventar algo novo Paulo confirma o que já havia pregado a eles ele mesmo disse que não se cansava de dizer as mesmas coisas às vezes nossa maior necessidade não é sair em busca de novas revelações mas retornar as verdades antigas eu não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás mas quando nossos pais que pais ele usa a expressão pais desde o patriarca os patriarcas obrigado minha irmã desde os patriarcas passando por aqueles que desceram ao Egito sob o governo o governo de José e saíram do Egito sob a liderança de Moisés chegou então é bom demais ou é o piques sob a liderança de Moisés foram guiados pela potente mão de Deus a saírem do Egito esses são os antepassados os cabeças das tribos em Israel só que eu disse a vocês que eram gregos que estavam se convertendo em Corinto gentios aqueles que não são judeus e por que que Paulo diz que aqueles que saíram do Egito são pais dos gentios por que que Paulo está dizendo que os cristãos são filhos espirituais daqueles que saíram do Egito sendo que a gente não é da descendência de Abraão é porque eles estão sendo salvos por aquele que veio da descendência de Abraão por Cristo nos tornamos herdeiros das promessas do culto da aliança o sacrifício de Cristo traz a aplicação espiritual das bênçãos que estavam sobre Israel sobre nós não é mais Israel o representante de Deus para o mundo é a igreja quem quisesse ter alguma noção sobre Deus deveria sair de seus respectivos lugares e vir até Israel Melquisedeque veio a Abraão a rainha de Sabá veio a Salomão Salmo 121 122 123 fala sobre as nações vindo ao templo de Jerusalém para ter alguma noção sobre Deus só que de Noé veio sem de sem veio Abraão de Abraão veio Isaac de Isaac veio Jacó de Jacó os seus filhos dos seus filhos as tribos das tribos Israel de Israel veio a palavra e Jesus e de Jesus os apóstolos e a igreja por isso em João 4 Jesus disse a mulher samaritana a salvação vem dos judeus somos filhos porque herdamos o cumprimento pleno da promessa tudo o que acontecia com eles era promessa por isso que o escritor aos hebreus diz que eles morreram hebreus 11 aguardando a promessa que promessa era essa Cristo e a igreja recebeu o cumprimento dessa promessa o que é a igreja um povo que recebeu Jesus ou seja eles são os nossos antepassados porque herdamos deles tal promessa pois Jesus veio da geração deles Paulo ainda narrando o antigo testamento voltando as escrituras para ensinar aquele povo sobre o que não imitar ele diz a primeira benção guiados por uma nuvem segunda benção atravessaram o mar Paulo está identificando que eles foram separados do Egito através da nuvem e através das águas do mar vermelho porque a nuvem era Deus dando a direção e assim como as águas foram colocadas como barreira entre Israel e os egípcios Deus estava indicando em êxodo 14 e Paulo está repetindo em 1 Coríntios 10 que Israel e os egípcios agora não são a mesma coisa são diferentes eu preciso muito da sua atenção na nuvem e no mar foram batizados em Moisés isso quer dizer se identificaram com Moisés isso significa também reconheceram que foram libertos por Moisés Moisés qual é a nuvem que nos guia Moisés diz essa Moisés por onde a gente passa agora pelas águas representavam então que aceitaram a liderança daquele homem e aceitaram a característica de serem redimidos por aquele homem chamado por Deus para ser o libertador agora veja como ele nos instrui é a partir daqui que ele vai nos ensinar os princípios da ceia do Senhor primeiro guiados pela nuvem segundo passando pelas águas sendo batizados e o resultado do batismo todos comeram do mesmo alimento e beberam da mesma água porque quem batiza se ceia para quem é a ceia para quem passou pelas águas quando aquele povo estava passando pelas águas eles estavam dizendo não estamos mais debaixo do jugo de faraó estamos debaixo da liderança de Deus por Moisés quando os salvos que aqui estão passaram e passam pelas águas nós estamos dizendo morremos para o mundo e quando saímos vivemos a vida de Cristo sepultados para a velha vida ressuscitados para a vida de Cristo as bênçãos estão explícitas aqui Deus os protegeu com a nuvem e os guiou Deus os separou do Egito com as águas abertas enquanto depois que passam as águas se fecham Deus os sustentou com o maná Deus os saciou com a água que fluía da rocha quando o Senhor abre as águas ele estava dizendo vocês agora tem um novo dono um novo caminho quando o Senhor mandava o maná ele estava dizendo os celeiros do Egito se encerraram agora quem cuida de vocês sou eu perceba queridos que Paulo estabelece um modelo para preparar o contexto do comportamento da igreja assim como Israel foi abençoado o povo de Deus também o é versículo 5 no entanto Deus não se agradou da maioria deles espera aí começaram também Israel fala para mim sua experiência rapaz a gente tem nuvem a nuvem guia nós e protege nós tanto de dia quanto de noite de dia nos protege do sol escaldante e a noite ela vira coluna de fogo e aquece nós e fugindo dos inimigos o mar se abre a gente atravessa o inimigo pensa que pode entrar o mar se fecha eles morrem e nós ficamos vivos cantando para a glória do Senhor sério e na fome Deus manda banar e na sede tira água da rocha é muita experiência começaram bem mas o texto diz Deus não se agradou da maioria deles tem muita gente que pode até assumir uma tribuna e demonstrar que está começando bem e o mundo diz que quem começa bem termina bem mas o texto está dizendo que nem sempre Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto assim como João era uma voz assim como João ecoava a voz que clamava no deserto temos agora uma outra voz que ecoa do deserto para a igreja em Corinto e para nós e a voz é não importa como você começou o que importa é você tem perseverado você está em Deus buscando força e capacidade para ir até o fim hoje pela manhã já falo o tema da mensagem eu disse a vocês eu preguei a vocês sobre o tema desenvolvendo a arte de imitar hoje eu quero falar com vocês sobre o que não imitar se quisermos imitar Cristo imitar Cristo senhoras e senhores não é uma questão de verbalizações expressões e evangeliquez eu sou de Jesus eu sou de Deus eu sou da igreja eu sou crente eu sou evangélico não o mundo não lê Bíblia o mundo nos lê se o mundo nos lê essa é a única forma de conhecer em Cristo e para que o mundo te leia e conheça Cristo você precisa saber como imitá-lo e o que não imitar para se revelar como imitador de Cristo se puder projetar versículo 6 tais coisas aconteceram como advertência para nós modelo para nós claro que negativo exemplo para nós Paulo está dizendo que essa história que ele vai contar é um exemplo do que não imitar Paulo vai estabelecer o exemplo que não devemos seguir e ele diz no versículo 6 essas coisas aconteceram para que primeiro lugar não cobiçemos como o que é mal como eles cobiçaram se você quer ser imitador de Cristo não imite os cobiçosos os cobiçadores aqueles que vivem em seus desejos descontrolados se você quer ser o imitador de Cristo afasta-te daqueles que não conseguem controlar seus instintos caídos o homem que não se enche do Espírito ele é dominado pelos seus desejos e como Paulo pregou em Romanos 1 se assemelha a animais porque não oram porque não buscam e quando eu falo homem eu estou falando de humanidade a humanidade precisa entender que não é o seu desejo que manda você precisa entender que seu coração não tem a última palavra o que essas frasezinhas de efeitos fazem com a gente siga seu coração e seja feliz aí Jeremias diz seu coração é mal aí Jesus diz seu coração é mal aí Paulo diz seu coração é depravado você não depende do coração você depende da palavra guardada no coração eu guardei a melhor coisa a tua palavra no melhor lugar no meu coração para não pecar contra ti Paulo está fazendo referência ao décimo mandamento não cobiçarás êxodo 20 17 esse é o mandamento crucial do decálogo repito 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 esse é o mandamento crucial do decálogo porque todos os outros pecados nascem da cobiça nenhum dos pecados nos mandamentos e nenhum pecado na humanidade está por outra fonte se não cobiça a serpente fez Adão e Eva cobiçarem o fruto proibido é o desejo que você coloca acima de Deus é o desejo que você coloca acima dos princípios e você não é crente para ser feliz você é crente em Cristo para ser fiel felicidade é resultado Tiago Tiago diz no capítulo de número 1 cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo sendo por ele o desejo iludido e arrastado em seguida esse desejo tendo concebido faz nascer o pecado e o pecado gera a morte se você não mata sua cobiça no jejum se você não mata esse desejo descontrolado na oração se você não mata na confissão você está gerando um bebê e esse é um bebê maldito e a Bíblia diz que você vai dar a luz ao pecado e o pecado tendo se consumado gera a morte morte espiritual morte ministerial morte física e até morte eterna mas olha a solução que Tiago apresenta no versículo 17 toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto ele está dizendo você não precisa ficar cobiçando você não precisa ficar fissurada fissurado ao ponto de abrir mão da vida do ministério quebrar princípios por causa de coisas e pessoas que de um modo mal e descontrolado você está desejando porque pastor porque no versículo 17 ele está dizendo o que é bom para você vem de Deus vem do Pai o Pai sabe como suprir as suas necessidades foi pela cobiça que Davi o homem segundo o coração de Deus pecou e trouxe o juízo sobre toda sua casa foi pela cobiça que Adão o primeiro homem criado por Deus deu ouvido a serpente e desprezou a voz de Deus foi pela cobiça que Sansão o homem mais forte no antigo testamento perdeu a presença do espírito na sua vida foi pela cobiça que Geassi treinado por Eliseu mentiu para Anamã só para receber prata e ouro foi pela cobiça que Judas traiu Jesus o perfume vale 300 mas para o cobiçoso Jesus vale 30 foi pela cobiça que Ananias e Safira mentiram a Pedro na hora da oferta e sabe quem matou os dois consolador foi pela cobiça que o filho pródigo disse ao pai me dá minha herança filho só recebe herança quando o pai então pela cobiça do coração ele estava dizendo papai morre porque o que eu quero é grana tem gente que casa por cobiça divorcia por cobiça trai por cobiça vem para a igreja por cobiça porque os falsos pregadores estão mentindo vem prosperar vem enriquecer a pessoa já é cobiçosa a pessoa já tem desejo descontrolado eu quero é isso mesmo vem vem para tu ver o que é luta vem para tu ver o que é prova aqui tem que lutar contra a carne contra o diabo contra o mundo aqui é batalha todo dia todo viciado em materialismo todo viciado na sua própria cobiça é amante de falsos profetas critique falsas igrejas e eles vão criticar você critique falsas pregações e eles vão criticar você sabe por que? todo viciado defende seu traficante a música que você escuta alimenta sua cobiça você vai ter o que você quer você vai conquistar tudo o que você sonhou e eu completo a música mentira 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 a bíblia não é escrita para alimentar a nossa cobiça olha o que o texto está dizendo caíram com os corpos espalhados no deserto meus irmãos isso aconteceu com eles e foi registrado para que não cobissemos como eles cobiçaram por causa da cobiça você está mentindo para vender por causa da cobiça você está fazendo alianças que quebram a vontade de Deus para você segundo Paulo diz para que eles não imitem os idólatras versículo 7 nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram água de coca que é chique Paulo diz os cobiçosos não são exemplos para você seguir segundo Paulo está dizendo os idólatras não são exemplos para vocês seguirem não imitem os idólatras em seus cultos não imitem os idólatras em suas orações todo idólatra coloca ídolos acima do verdadeiro Deus todo idólatra ele pode não assumir mas ele é pior que Israel no deserto porque em Êxodo 32 Israel no deserto adorou um biserro de ouro e os idólatras do Brasil adoram gesso pau pedra não imitemos os idólatras de que forma pastor não imitemos os idólatras porque ele tem seus ídolos e a gente também tem não vivo sem meu celular ah se essa menina acordar e alguém puxar o celular dos ouvidos dela e quando tu está assistindo a sua novela eu já vi isso meu Deus do céu está almoçando na casa da família e a mãe veio e sentou e quando a mãe sentou a bichinha sentou em cima do controle e desligou a novela da fofoqueirinha desligou a novela da idólatra essa menina entrou no capeta você troca você troca o culto pelo futebol você troca a leitura da palavra a fome por almas pelas coisas materiais e terrenais olhamos às vezes para nossos filhos para nossa esposa ou para o nosso marido é minha vida eu não vivo sem você e às vezes se acontece alguma dificuldade alguma provação se mostra um coração idólatra porque você abre mão de Jesus você desvia vira ateu vira à toa vai para a internet falar mal de igreja vai para a internet e criticar a bíblia porque você era idólatra e não sabia e o texto está dizendo não imite os idólatras se eles tem gesso que eles limpam com franelinha se eles tem gesso que limpa assim se eles tem os adeptos que fica defendendo virgindade e divindade de maria você também defende seus ídolos o salmo 115 a partir do verso 4 diz os ídolos deles são prata ouro obras de mãos humanas tem boca mas não fala tem olho mas não pode ver tem ouvido mas não consegue ouvir tem nariz mas não cheira suas mãos não apalpam seus pés não caminha som nenhum sai da sua garganta diferente do nosso Deus tem boca fala e faz mudo falar tem ouvido ouve faz surdo ouvir tem pé anda faz paralítico andar é vivo e faz morto ou ressuscitar alguém aqui serve ao Deus verdadeiro eu gosto eu gosto quando o Paulo diz do 11 você é de meus imitadores o que ele está dizendo não imite Israel eu já afastei o microfone se puder devolver aqui olha o que ele diz não imite Israel no deserto me imitem eu repito no 10 ele diz não faça como eles no 11 ele diz faça como eu aos coríntios ele diz de ninguém cobicei de nenhum de vocês aí eu exigi e explorei em Éfeso ele diz de ninguém eu cobicei prata nem ouro me imitem segundo lugar ele fala não imite os idólatras não alimente seu coração com ídolos terrenais aí ele fala do capítulo 11 me imitem porque imitar Paulo porque Paulo não tinha ídolo de prata nem de gesso nem de pedra ao contrário olha o Deus de Paulo Romanos 11 a partir do 36 33 ó a profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos quão inescrutáveis os seus caminhos olha o Deus de Paulo quem conheceu a mente do Senhor quem foi o seu conselheiro quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado porque dele por ele e para ele são todas a ele pois a glória é eternamente eu vou repetir na Assembleia de Deus Pentecostal em Lago da Pedra a ele pois a glória é eternamente eu estou avisando se alegra logo que vai apertar não imite aqueles que cobiçam se afasta deles quer imitar Cristo segundo não imite os idólatras não coloque nada no mesmo nível nem acima de Deus nada nem ninguém terceiro versículo 8 e não cometamos a imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil em um só dia eu sei que o nosso mundo é sexualizado irmão desculpe minhas irmãs mas isso não é para ofendê-las mas vocês vão concordar comigo se é que tu não faz parte das FFF feministas feias e fedorentas meu Deus lutam tanto por direitos femininos mas grandes propagandas exigem mulheres seminuas e as vestes de alguns meninos estão sendo desmasculinizadas para que pastor para alimentar essa sociedade pornográfica a indústria que mais cresce através de sites é a pornografia se nós não vigiarmos nós iremos imitar Israel que no deserto cometia a imoralidade sexual e o texto diz que se entregaram a farra tem dois significados a farra que dança e práticas sexuais cultuando aos ídolos eram práticas aceitas e consideradas comuns pesquisas pesquisas afirmam que da mesma forma que os jovens fora da igreja assumem cometer imoralidade sexual ou seja relações sexuais fora do casamento antes do casamento dentro da igreja estima-se que a quantidade é a mesma se você entrevista dez ímpios e dez que se dizem crentes assumem normalmente tal prática aí você olha para o texto e o texto diz não cometamos imoralidade sexual como alguns deles fuja fuja meu filho do caminho da masturbação fuja minha filha desse relacionamento no namoro escandaloso você não pode receber na cama quem não te encontrou no altar Paulo escreveu no capítulo seis dessa carta fujam da imoralidade sexual fujam da prostituição eu estava ali meditando e quero ler esse texto para vocês e aqui a maioria que temos é jovens e eu preciso abrir as escrituras a essa juventude que é bombardeada diariamente primeira de Paulo aos Tessalonicenses capítulo número 4 a partir do versículo 3 a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra não controlar o seu corpo não fugir das imoralidades não sair dessa prática desse vício pornográfico vai vai levar a um nível de monstruosidade terrível eu como copastor em um campo já vi dois casamentos se destruírem por causa de pornografia nós temos exemplos no AT e temos ordens no MT para fugirmos de tal prática sai desse grupo de conversas imorais termina esse namoro escandaloso ocasa cuidado com a música que você ouve com o livro que você lê dê a senha de seu e-mail de seus aplicativos para aqueles que podem te ajudar espiritualmente peça ajuda escapa-te por tua vida cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra não em paixões sensuais como aqueles que não conhecem a Deus olha o versículo 6 nesse assunto não prejudiquem nem enganem o irmão pois o Senhor é vingador dessas coisas por favor me ajude só a mocidade diga jovens por favor diga nesse assunto ninguém defraude engane seu irmão e minha filha e vazinha você pode ser motivo de escândalo você através de suas vestes imorais pode ser a fonte de pornografia e jovens sendo levados a terem prazer em si mesmo porque normalmente a mulher é levada pelo que ouve homem não é pelo que vê e a sua roupa não deve ser mais justa do que Deus desculpe-me para algumas irmãs a gente tem que oferecer um fruto ela vai perguntar por que? aí tu fala que Eva só descobriu que estava nua quando comeu do fruto você não precisa expor-se nas redes sociais e colocar um versículo de ovelha vai colocar a lã primeiro vazinha ah pastor mas é pra ver se eu conquisto o meu varão quem conquista pela carne pela carne vai ser trocada quem conquista pelo corpo exposto por um corpo exposto vai ser trocada sabe por que? se seu namorado é conquistado se seu marido foi conquistado só pelo corpo que se expõe ele vai achar outro corpo que se expõe mais bonito do que o teu em nome de Jesus se comporta minha filha Paulo escreveu a Tito do capítulo 2 que as mulheres sejam moderadas a irmã pode andar na moda sem ser vulga quando Rebeca estava vindo ao encontro de Isaac em Gênesis 24 do camelo ela olhou para o moço que a conduzia e disse aquele é meu senhor Isaac e o servo disse sim aquele é Isaac e o servo disse sim aquele é o meu senhor Isaac a Bíblia diz que quando ela ouviu ela fez assim se cobriu porque diferentemente de algumas seu corpo não é bola de basquete para andar de mão em mão é não é promoção na vitrine que todo mundo pega e ninguém eleva teu corpo é morada do espírito santo fujam da prostituição não imitem os prostitutos moça moço não tenha vergonha de dizer sou virgem estou me guardando mas eu faço sexo com meu namorado você é prostituta você é prostituto só não prostituta é quem recebe não é não você é de graça mas é prostituta prostituto mas o sangue de Jesus tem poder para te purificar a palavra tem poder para te santificar se a Bíblia está dizendo foge foge não imite os imorais descolado não é quem vive na prática da sexualidade ou da homossexualidade ou da imoralidade não feliz de verdade é quem se guarda em santidade para ver Deus prosperar sua vida quem está entendendo essa palavra meu filho minha filha escapa faz igual o Zé José a Bíblia diz que aquela mulher queria ficar com ele e depois pediu para se deitar tu vai para congresso fica vai para aniversário fica vai para faculdade fica Jesus Jesus vota e você não adianta fechar a cara para mim primeiro ela queria ficar com José leia o texto leia o texto segundo deitar-se certo dia não tinha ninguém na casa e ela foi lá no Zé Zé pois não chefa fica comigo já estamos aqui chefa bora para a cama e ela diz eu te pego ele eu corro está escrito que ele correu vaza vazo quando ele ela avança e segura na fala capa 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 meu Deus ele tenta correr ele corre claro e ela segura na capa e ele sai como quem diz largo a capa mas não largo a santidade largo a capa mas não largo a santidade ei meu irmão se ele vai para a cama não eu vou falar se tu não pegar é porque não pegou se ele vai para a cama ele perde o trono não troque o sonho não troque o ministério não troque o plano não troque o trono por alguns minutos de prazer a imoralidade sexual vai te dar prazeres momentâneos mas se a drobeta toca você fica ou morre você vai para o inferno e vai sofrer eternamente mas a santidade vai te dar muita luta porque o jugo da mocidade não é fácil de carregar e eu não estou aqui me sentindo melhor que você porque eu também não fui nem sou robô casei logo com 20 então meu irmão você vai fugindo filha vai fugindo vai vencendo porque se não tiver alegria completa nessa terra a trombeta toca e você vai ser feliz eternamente com Jesus essa é a sua esperança aí Paulo diz não imite-os me imitem tá aí no ânimo por quê? porque só tem o maior missionário do novo testamento o maior plantador de igrejas escreveu metade do novo testamento você pode construir grandes coisas para o reino fugindo da imoralidade sexual não imitem cometendo imoralidade sexual último lugar na minha mensagem ele diz no 10 não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte me ajude diga não se queixem não murmurem como alguns deles esse alguns deles aqui como alguns deles sabe o que Paulo está dizendo não os imitem não sigam o modelo deles para de reclamar tá fazendo mal pra você tá fazendo mal pra quem tá do teu lado tu tá chata 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 para de reclamar meu filho para de murmurar meu filho o povo tá lá em números 14 os homens lá da terra é grande a gente é pequeno eno eno a gente não vai conseguir aí Moisés diz vão conseguir sim foi Deus que prometeu aí eles Deus prometeu mas a terra é muito difícil de conquistar o juízo de Deus começou se estabelecer gente começou a morrer aí começaram a falar colocar a família agora aos confardizinhos murmuradores minha mulher vai morrer meus filhos vão morrer aí Moisés de Arão diziam não peguem contra o Senhor parem de reclamar aí Josué e Caleb se levantou e disse parem de reclamar eles são pães e a gente vai tragá-los e conquistar aquela terra que Deus nos prometeu não irmão para com esse negócio reclamando se comparando ele tem ou não tem ou ele pode ou não pode ou não pode ou não pode ou não tem ou ele tem fica se comparando e as vezes querendo retroceder quando eu estava lá no mundo era assim as amizades lá do mundo era assim pois é lá ofende ou vai para cadê ou vai para a briga aqui não irmão ofendeu tem que pedir perdão isso é evangelho não adianta você querer mudar as coisas daqui reclamando se comparando com as coisas lá de trás porque toda vez que Israel murmurava eles se comparavam com o Egito e falavam bem assim lá a gente tinha lá a gente tinha pepino alho cebola só coisa do chão de onde vem o maná de cima de onde vem a nuvem de cima de onde vem a glória de cima todo murmurador fica só olhando para baixo não imite os murmuradores a Luana estava com o caroço no seio aí foi para a igreja aí orou cantou sete horas seguidas voltou no médico o médico disse você fez cirurgia? ela disse não aí o doutor disse tem nada aí mais não Jesus me curou aleluia aleluia né meu amor glória aí ela olhou para mim que eu sou teólogo se empregador mais reservado ela Jesus curou vaza eu sei que Jesus cura vaza glória a Deus porque eu ficava no pé para fazer exame e arrancar surgiu outro no outro seio um ano Jesus cura dois anos Jesus cura e eu no pé arranca arranca terceiro ano Jesus não curou Jesus cura não curou em três anos não vai curar mais não bora arrancar aí arrancou mas depois de muita briga por quê? porque eu falei você tem condições de pagar para tirar e você tem plano de saúde se você não tivesse condições de pagar para tirar e não tivesse plano de saúde aí sim necessitaria de um milagre mas tem plano de saúde e tem condições de pagar toda providência é divina ainda que não seja milagrosa arranca você fica murmurando aí às vezes atrás de milagre mas não toma atitude e fica reclamando desanimando quem está perto de você então antes que eu tome assento deixa eu te falar um negócio aqui você pode murmurar como Israel mas pode orar como Ana Senhor eu sou tua serva se o Senhor me der eu vou te devolver ei galeria você pode murmurar como Israel mas pode adorar como Jó nu sair do ventre da minha mãe nu voltarei para lá tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu Deus me tomou louvado seja bendito seja o nome do Senhor mas tem mais você pode murmurar como Israel mas Paulo disse não imitem eles me imitem por que Paulo? porque Paulo estava no corredor da morte e escreveu segundo Timóteo 4 combati o bom combate terminei a carreira mas guardei mas guardei a fé ele não acaba aí ele continua desde agora a coroa da justiça já me está guardada e o justo juiz vai me dar naquele dia não somente a mim mas a todos os que amarem a sua vida não imite os murmuradores imite os adoradores quer imitar Jesus? quero pastor foge de quem só anda cobiçando quer imitar Jesus? foge dos idólatras não os imite quer imitar Jesus? foge da imoralidade sexual quer imitar Jesus? para de murmurar o mesmo tempo que você gasta reclamando falando reclamando dava para estar de joelho orando 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 pastor mas é porque tu não sabe o que eu estou passando quem passa pelo que ninguém passa vai chegar onde poucos conseguirão chegar continua 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 canta os hinos da harpa canta os hinos que a Ana canta vai cantando vai lendo a Bíblia vai orando mas em nome de Jesus para de reclamar por quê? porque a Bíblia está dizendo não siga não imite murmuradores fica em pé imite quem imita Cristo aleluia aleluia alguém pode cantar com a igreja aleluia não murmura ele sabe o que é melhor toda boa dádiva vai vir dele para sua ele não perdeu o controle eu estou sentindo a presença de Jesus nessa casa o que vai acontecer aqui agora é resultado da palavra que te lavou o que vai acontecer aqui agora é a sua fome por Deus apesar das suas fraquezas você está entendendo o que Deus está falando contigo então levante a mão por favor com toda humildade eu peço ora comigo depois que você orar a Ana canta é a Ana? é fala assim Jesus me afasta da influência da cobiça me afasta da influência da idolatria da influência da idolatria me tira de perto me tira de perto de quem o diabo levantou de quem o diabo levantou pra me fazer cair me ajuda Jesus a fugir da imoralidade perdoa Jesus minhas reclamações murmurações irascíveis e pecaminosas eu fui chamado pra adorar aleluia de quem o diabo levantou porque eles são todas as coisas são todas as coisas porque dele porém para ele são todas as coisas Porque dele porém Para ele são todas A adoração é a espada que corta a raiz da murmuração Porque dele porém A adoração é o verdadeiro Desmarca o desejo descontrolado pelo que é da terra A adoração é o verdadeiro Lá tem gola fria A ele é a glória 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 A adoração é o que sei A adoração é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existe Não existe A ele é a glória Se eu subir Se eu descer Se eu ganhar Te adorar É o meu prazer Sabe por quê? Minha força Um adorador A ele é a glória 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 É isso Aqui tem capacidade De Cristo Para te ajudar Você não vai cair morto No deserto desse mundo Você vai ser salvo Você vai ser salvo em Cristo Você vai ser salvo em Jesus Nenhum desses pecados Venceu Jesus Ao contrário Ele venceu todos esses pecados Na cruz do Calvário Onde está a primeira pessoa Que vai voltar para Jesus? Você precisa fugir logo Desse sistema caído Que te domina Vem para Jesus Desce da galeria Traz Traga as almas Para Jesus Vem moça Está aqui a primeira vida Para Jesus Cadê a segunda pessoa? Vai adorando irmão A gente vence a murmuração Adorando Cadê a segunda pessoa? Para Jesus Desça da galeria Saia daí da nave Venha Saia lá de trás Cadê a segunda? Perdão A segunda Aqui já tem a primeira Está vindo a segunda? Está vindo a segunda pessoa Para Jesus Aleluia 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 Cadê a terceira pessoa? Para Jesus Aqui temos duas moças Para Jesus Cadê os cabra macho Dessa cidade? Que quer Jesus Acima de todas as coisas Se o Espírito Está te chamando Vem Moça Se Jesus Te chama Pela verdade do Evangelho Não foge Vem Escapa Escapa Foge Sai desse mundo Daqui a terceira pessoa Para papai Cadê a quarta pessoa Para papai? Eu vou repetir Para quem é crente Está aqui a terceira pessoa Para Jesus Jesus está atraindo Quem estava afastado Aleluia Eu estou numa guerra agora Se puder não se mexer aqui A não ser você que faz parte Da equipe da mídia O culto não acabou A equipe da mídia E diáconos tem fluxo livre Não sei se pode falar fluxo livre Ou tem fluxo Sei lá É isso aí Pode andar Agora se não Não Só vai se mover Quem quiser aceitar A Cristo Como seu único Senhor E Salvador E os irmãos que vão acompanhá-los E os irmãos que vão acompanhá-los E o pessoal que está registrando As maravilhas que Deus está fazendo aqui Uma vida Duas vidas Três vidas Onde está a quarta pessoa Para Jesus A gente espera você descer da galeria Pode adorar Ana A gente espera você descer da galeria Chama quem está do seu lado Nós ouvimos a mensagem sobre missões aqui Seu campo missionário é o alguém que está do seu lado Uma pessoa do seu lado É seu primeiro campo missionário O coração dessa pessoa É o campo missionário Fala ó Sem Jesus tu vai para o inferno Sem Jesus seus vícios vão aumentar Sem Jesus você já é condenado Você está debaixo da ira Volta logo Isso Já voltou para Jesus Está se alegrando aí? Vocês conhecem Vocês conhecem irmãos Vem Traz Isso Vem rapaz Vem do céu Vem rapaz Vem filho Papai te chama Quero olhar em teus olhos Os seus pecados Perdoarei Vem meu amor Você tem um chamado Vem 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 Você tem um chamado Vem 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 Baixe nossos conteúdos gratuitamente Acesse pelo link na descrição Acesse pelo link na descrição Acesse pelo link na descrição Vem